As imagens do circuito interno mostram o exato momento que uma criança desceu desse crossfox para abrir o portão da residência do avô. Quando dois indivíduos apareceram, subitamente, e tentaram roubar um veículo. Este rapaz, o rei João Amar Nascimento Camargos, de 22 anos de idade, com duas passagens pela polícia. Um no artigo 33, que é o tráfico de drogas, e outro no artigo 28, que é o uso. Na companhia de um outro indivíduo identificado apenas como o Edson, fazendo uso deste revólver calibre .38, com seis munições intactas. Tentaram tirar do interior do veículo o casal que ali estava. Deparamos com um motociclista que nos informou que tinha acabado de passar na rua lá e avistou uma pessoa abordando um veículo. Segundo ele, conseguiu ver uma arma. Informou para nós o local certo, lá a gente, em patrulhamento, deparou com os elementos em sentido contrário nosso. Ao retornar, eles abriram um para cada lado, conseguimos deter o região mar. Que estava cortando uma arma de fogo. O revólver estava na mão. Isso, estava na mão dele. Não tem nada a falar não, senhor. Não quer falar nada, nada, nada. Nada. Em relação ao veículo, a tentativa de roubo, nada, nada. Nada, nada, só na frente do juiz. Essa arma, você conseguiu onde? Sei não. Raspada, foi você que raspou? Foi não, já comprei sim. O que você pagou nesse revólver? 500 reais. E ele o tempo todo encarra na minha cabeça, querendo o carro. Pessoa quer perder a vida? Perdei. A mãe fez com que você reagisse, entre aspas, o assalto e não entregasse a chave do veículo? Não. Prefiri que ele atirasse em mim. Pensando mais na filha? Mais. Difícil o seu marido descer do outro lado, porque a porta estava travada? As três, só abre do motorista. Você estava dirigindo? Na hora, meu menino lá de fora do carro também, para entrar, ele apavorou. Você que estava dirigindo? Eu estava dirigindo. Uma situação que vocês estavam todos presos dentro do veículo? Todos presos. Aí meu menino apavorou, louco para entrar na hora que os caras, correu. E a menina está em estado de choque. Vou continuar fazendo aqui. Ah, vai te casar, mundo. Ô, Babinho, hoje eu estou injuriado, velho.